Bom, velho, eu vou falar igual a Bianquinha, tá ligado? Bomba, 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 pessoal, é bomba nessa porra! Basicamente, velho, nova treta aí no ar, Britannix, Britannix aí que vive fazendo vídeo de Raluca, né? Acompanha o canal do Britannix também, versus o crítico. Já gostava da treta entre o crítico aí no Twitter e o Vini, agora é Britannix versus o crítico. O crítico fez uma live, eu botei na tela agora, respondendo, expondo as mensagens com o Britannix aí. Caralho, gente, acalma o coração aí, gente, calma, vocês querem um suquinho de laranja? Eu tô tomando... Vamos amansificar um pouco aí, vocês estão muito irritadinhos, calma, os caras de opinião entretando, calma, gente. Daqui a pouco algum deles vão estar tentando aqui comigo, né? Eu tô calma aqui, hein, eu só tô cobrindo isso aqui, não vem ninguém tentar comigo, não. Se você também não é o crítico, vai ficar um aí. Ai, que delícia, cara. Tomar um suquinho de laranja comigo, vem relaxar. Ai, que delícia. Vem dar uma relaxada comigo, porra. Ah, então é isso. Canal do Duque, foi o primeiro canal a postar o vídeo dessa treta, depois do crítico, né? Então a gente vai reagir ao vídeo do Duque aí, tá, pessoal? Vamos dar uma reagida aí, e é isso. Fiquem aí com o meu incrível react. E vamos tentar entender, né, a treta desses dois aí, porque... Eu nem cheguei a assistir o vídeo, eu vou assistir agora com vocês, não tive tempo de assistir. Então aproveitar pra assistir logo aqui com vocês, tenta entender essa porra da minha opinião aqui. E é isso, velho. Vamos ver aí o que que esses dois doidinhos aí da cabeça estão tretando aí no YouTube. Pra começar esse vídeo, XD é meu ovo. Para de ser retardado, moleque. Antes que alguém comente aqui embaixo que eu só tô trazendo isso porque eu sou amigo do crítico e tudo mais, não é por causa disso. Eu já tinha conversado com o Ebert que eu traria um vídeo sobre esse cara. Porque não é de hoje que o Britannics vem fazendo merda na comunidade. É, Duque, mas olha com quem você tá fazendo amizade. Ebert? Ebert? Você tá de sacanagem com a minha cara? Isso aqui é falado do Britannics. Sendo que o Ebert é muito pior. Você tá de sacanagem com a minha face. Não é possível, cara. Não é possível. Olha, eu ficava rindo com o XD, XD que ele botava na thumbnail, na thumbnail não, nos títulos do Britannics. Tipo, às vezes era um assunto sério e ele botava XD. Tipo, XD é como se fosse um sorriso, não sei. Eu não sei se é eu que tô viajando, mas quando tu vira o XD assim, ó, que eu tô botando na tela agora, parece que é um emoji ticom de um sorriso, né? Tá ligado? O emoji? Sei lá. Aí era um assunto sério com um sorrisinho. Aí é foda, né? Mas porra, cara. É, Bert? Sério? Ah, tá de sacanagem, cara. Do que criticar o cara sendo que tu é um amigo de um cara que é pior do que ele? Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Bem, agora a merda estourou de vez. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que esse moleque fez. E provar, pelo menos no meu ponto de vista, que ele não é um cara legal. E que a galera que ele defendia, a galera que ele andava junto, falava que o crítico era transfóbico. E aqui vai um recado direto pro Britannics. Essa galera que tu confia tanto é a mesma galera que espalha prints e conversas privadas por aí de você. Cuidado com quem tu confia. É engraçado ouvir isso. É, mas se tu tá falando isso daí, cara, você tem que provar. Você tem que mostrar aí. Não adianta você ficar falando meia boca aí. Realmente, se tiver bagulho do Britannics, tá ligado? É, apoiando pessoas que falaram que o crítico é transfóbico, viu? Aí ele tá totalmente errado. Mas você tem que aí provar também. Eu acho que o crítico provou na live dele. Não foi? Eu não sei. Eu não assisti. Por isso que eu tô assistindo o resumo do teu vídeo aqui. Eu não vou assistir uma live de uma hora e pouco. Não, não tem como, tá ligado? Eu sou vindo do Britannics, sabendo que a galera fala mal dele e ele acha que essa galera é de boa com ele. E ao mesmo tempo que a galera vaza a conversa dele, ele demorou tanto assim pra aceitar que o crítico mostrasse pro público a conversa que eles tiveram. Essa treta demorou pra se escalar e quando eu vi o primeiro post sobre essa treta, que era o crítico chamando o Britannics de extrema esquerda, Eu sinceramente me decepcionei muito com o crítico e eu pensei realmente que era um ataque desnecessário contra um YouTube muito menor que ele. Porém, depois dado o contexto todo, a gente percebe que não é bem assim. Foi o Britannics que chegou na mal educação. E pra quem não sabe, o modo operante do crítico é se faltou com a educação com ele, ele falta com você. Nada mais justo. Até porque se você começou a xingar o cara, não é nada desrespeitoso o cara te xingar de... Se foi isso mesmo que, né, dá pra ver aí que foi, então porra, o crítico tá com total direito de falar assim com o Britannics. Aí o Britannics tem que tomar no cu mesmo. Porque porra, ele tá literalmente apoiando o que tá errado, cara. Igual aquele Vini lá, ainda vou fazer um vídeo do Vini lá, continuou batendo na mesma tecla. Já tá cansativo, cara. PQP, tá todo mundo, você tá vendo que tá todo mundo do lado do crítico. E o Vini quer, porque quer implantar a ideia de que o crítico é homofóbico na cabeça desse inscrito. Sendo que ele já provou que não é, que não é nada do que você coisou. Puta que lhe pareu, não dá, cara, não dá. Os caras só querem atenção, meu parceiro, não é possível. Volta. Você que começou com as baixarias. E é engraçado ver que o Britannics tava tão convicto que as mensagens não teve nada. Que o Britannics, logo após a live do crítico explanando toda a conversa aqui. Eu deixo logo claro aqui que o Britannics autorizou o crítico a explanar essa conversa. Então, de acordo com a lei, o crítico não cometeu nenhum crime. Mas vamos lá. Depois que a live do crítico explanando a conversa do Britannics. Provando pra todo mundo que o Britannics que chegou xingando o cara. O Britannics teve a coragem, a cara de... É, porque eu olhei a live assim e eu falei, ué, o crítico, né, que fica criticando aí também, assim como eu também, que expor conversa privada é coisa errada, né, é crime. E o cara critica isso e tá expondo. Então, se o Britannics autorizou, né, não pode, né, cara. Nada mais justo, tá ligado? Pau de ir no Twitter e falar que não viu nada de agressivo. E eu, como um belo, um belo amigo, eu fui lá e respondi se o Britannics viu ou não a live com o Cal. Porque é a única explicação, ele teve isso tudo no mudo. Pra quem acompanhou a live toda do crítico, viu que tudo que o crítico falou teve sim um fundamento. E pra quem vai me perguntar aí se eu vou chegar a falar sobre os Twitters Pobre Mágicos do crítico, relaxem, relaxem, que eu vou sim falar sobre isso. Porém, eu quero logo ver no que isso vai dar, porque eu tô esperando ter mais informações, ter mais base pra mim comentar aqui. Mas sim, se for necessário, eu irei falar sobre esse... Relaxa, o Britannics vai fazer vídeo aí dessa treta também. Com certeza vai fazer um vídeo resposta pro crítico ou uma live, sei lá que caralho ele vai fazer. Ele não vai deixar isso aí assim. Porra, o cara vive explorando um monte de vídeo de Haluka, porque o mais cara quer fazer vídeo também é de treta. E eu não jogo, eu também faço, então... Só não fico querendo crescer em treta, tipo, eu entrando em alguma treta, tá ligado? Mas, cobrir assim as paradas, igual eu tô cobrindo agora, eu faço, tá ligado? Não tem nada de errado nisso. Todo mundo farma, todo mundo farmará, todo mundo... E eu farmarei. Fazer que eu vou abrir tudo errado, mas foda-se. E será uma visão bem boa, porque, pra quem não sabe, eu tenho o número do crítico e eu posso perguntar pra ele sobre os contextos e tudo mais. Até porque a galera só postou as prints, eu nem cheguei a ver os tweets na entrega, porque o crítico, ele tweeta... Meu parceiro, que sorte, hein? Tem o número do crítico? Passa aí pra mim. Nem eu tenho o número do crítico, você com 3 mil inscritos tem. Nem eu com 6 mil tenho. Nem o do Britannics, eu não tô contato com nenhum desses canais, nem Vini, ninguém. Tá ligado? Eu não sei se algum deles já assistiu meu vídeo, não sei se algum deles já anotou. Mas, rapaz, hein? Tá sendo bem visto. Parabéns. Parabéns, Duque. É isso. O Caim uma vez comentou no meu vídeo, mas, né? Não tem contato com o Caim em nada. Caraca! Aí eu percebi o seu canal de opinião mais isolado da comunidade. Mas, voltando pro Britannics, todo mundo viu que o crítico fez a live toda mostrando que, sim, o Britannics que chegou xingando ele, desrespeitando. E, mesmo assim, o Britannics não voltou atrás e nem se arrependeu do que fez. E, provavelmente, sairá um vídeo resposta do Britannics sobre essa treta. Porém, eu acho muito difícil ele conseguir convencer tanto o crítico quanto o público de que ele não tá errado. Até porque, nas prints, ele tá bem errado. Só se aquela conversa foi toda fojada. Coisa que eu não acredito que o crítico faria nessa altura do campeonato. porque só mancharia a sua reputação. Conversando com o Ebert sobre o que o Britannics poderia ter, eu falei que ele poderia ser alguém muito lerdo e burro. Porém, o Ebert abriu meus olhos mostrando que, não, o Britannics real ou ele tem algum problema, o Britannics é muito mau caráter. Visto que... Duque, você tá de sacanagem. Você tá chamando... Eu não tô querendo defender que o Britannics tá... Se ele realmente ofendeu aí, xingou não sei o que do crítico, ele tá errado, tá ligado? Foi o que você falou. Não vai adiantar ele tentar inventar alguma coisa igual o Raluca, tentar manipular algo ou sei lá o que, entendeu? E se ele faz nos vídeos deles um vídeo de opinião assim, pô, o Raluca manipula, tá errado, então ele não vai manipular também. Senão ele vai estar... Isso é hipócrita, fazendo a mesma coisa do que ele critica, que é o Raluca. Então, assim, porra, meu parceiro, você me vem falar de Ebert, porra, tá bem pior. A imagem dele tá bem pior do que a do Britannics. E você vem falar que tá tendo contato com o Ebert, perguntando pro Ebert, o Ebert tá te passando a visão e não sei o que. Quem é Ebert, porra? O cara que cresce atacando o canal dos outros, outro cara sujo. Você não tá com neurônio nessa tua cabecinha, não, Duque? Caralho, irmão! Ebert, é sério? Ebert? Essa é a sua fonte? O Ebert? Ah, meu parceiro, pelo amor de Deus, cara. Eu vi um bagulho desse no teu vídeo, cara. Eu, namorado, eu respeito o teu vídeo. Mas, porra, tá todo mundo aí contra o Ebert e você aí nessa fita, meu irmão. Muda essa porra aí, cara. Ó, Duque, eu já assisti alguns vídeos teus, né? O da pastora do TikTok, até reagir aqui no canal, tá ligado? O seu vídeo de edição é muito boa, o seu canal de opinião é muito top. Mas, porra, você usar Ebert sem Richard, que é, assim, o Britânico pode estar errado, tá ligado? Mas o Ebert sem Richard é muito pior, cara. Você vem pesquisar com o Ebert sem Richard, porque não perguntou pro crítico. Você não tem um WhatsApp do crítico? Fala com o crítico. Agora, ir consultar o Ebert, você tá de sacanagem, cara. Eu fiquei puto aqui contigo. Não dá, cara. Porra, o cara fica literalmente um pouco num treta com os outros. Bagulho feião, cara. E tu vai lá, não, 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 isso não é até minha cabeça. Então, assim, teu vídeo foi bom. Só naquela outra parte lá que você mencionou também que o, que o, falou lá, o Britânico fez tal coisa também, com tal, sei lá o quê, mas eu não tenho muita prova disso, mas eu conheço pessoas que tem prova. Mas, porra, se tu não tem prova do bagulho, não mostra a porra do vídeo, desgraça. Não mostra, cara. Se tu não tem prova, não tem convicção daquilo ali, nem menciona, porra. Você deixou na descrição aquelas pessoas, deixou o contato da... Não deixou, cara. Então, né, aí eu fiquei esperando o teu vídeo, vinha a parte lá das coisas que o Britânico falou e tal, você botou no final do vídeo. Tá, tudo bem. Essa parte você até que botou, realmente, mano. Tem até falas ali do próprio Britânico, que são trans... E ninguém fala nada. Eu não sei porquê o nego tá com tanta... Querendo botar em porto a transfobia no crítico, sendo que ele só falou o bagulho biologicamente. Não tá nada de errado na fala dele. Tá todo mundo do lado dele, cara. E tem gente que cisma nessa porra. Então é isso. O Britânico aí virou a casaca, tá ligado? E é foda, meu parceiro. É foda aí, velho. Porra, mano. Eu não esperava isso do Britânico, não. sinceramente. Tinha que ser Britânico, crente, né, velho? Tinha que ser crente, né? Puta que pai, eu tinha que ser cara de igreja, alguma coisa assim. Porra, tinha que ser o parceiro. É, porque o pessoal condena, não respeita, tá ligado? É... É isso, gente. Se você respeitasse, Britânico, você não estaria mandando aquele tipo de mensagem ali pro crítico, tá ligado? O cara não falou nada de mais, você sabe muito bem disso. E com certeza o Britânico vai fazer vídeo-resposta. Esperem aí, gente. Esperem aí. Tá ligado? Então é isso, gente. É... O crítico tá certo, de novo, né? Novamente. É isso, vamos ver que a galera vai decidir aí. O Britânico tá errado, tem que pedir desculpa, não tem outra saída. Formara que ele não dê uma de gol do Vini, porque senão a imagem do Britânico vai ficar muito queimada, velho. Vai ficar muito queimada, igual o Vini fez, né? Igual o Vini que persistiu na mesma teca, mesmo que a maioria dos inscritos falando que o crítico não foi transformado. E o Vini lá, não, ele foi transformado sim. Aí o Vini trouxe uma porrada de advogado, trouxe uns caras especialistas em psicologia de sei lá o quê, de psicologia de LGBT, não sei o quê, trouxe a porrada toda. Pegou umas trans lá também a favor dele, que sei lá o quê, principalmente essa Alexia Reis aí também, vamos ver se eu faço um vídeo dessa cidadã aí, apesar de fazer. Então é isso, cara, misturou um pá de coisa lá, trouxe o carambau, né? E foi a mesma coisa, eu vou falar isso lá num vídeo do Vini, sobre o Vini, tá, pessoal? Vou botar Vini aqui agora do nada não, tá? Deixando por aqui, abraços aí, Duque, eu espero que você não entenda mal o meu vídeo, não queira treta comigo também, pelo amor de Deus, eu quero fugir de treta, tá, gente? Não é muito legal não, mas até o próximo vídeo, gente. Valeu. E aí, tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL